loja.com não era isso é www.flowpodcast.com não é isso mesmo você tava falando certo e se corrigiu ah é como que era loja.flowpodcast.com.br ah é caralho a loja.com caralho fala de novo aí que eu não sei falar mais mas pensa mas é zoeira ou é sério? é sério cara tu manja então de finanças? eu não manjo pra cacete mas eu sou entusiasta igual vocês eu gosto de pesquisar mas acho que você manda um pouco mais que a gente ah não eu não comprei é como chama o bagulho que vocês compram é beats, beats, vocês estão lavando dinheiro eu não entrei nessa pirâmide vocês fuderam o Ronaldinho Gaúcho aliás tô puto com vocês vocês fizeram o Ronaldinho Gaúcho entrar naquela cara eu queria muito trocar ideia com o Ronaldinho Gaúcho eu amo o Ronaldinho Gaúcho esse cara é muito louco assim ele podia ser o impostor sem precisar de não mas você viu como o impostor é foda o Ronaldinho não conseguiu tentou entrar no Paraguai dentro do meu impostor foi preso no Paraguai o cara não conseguiu entrar por que que ele entrou no Paraguai com um documento você entra com a RG tá ligado? você entra sem documento você cruza andando o negócio o que será que ele tava pensando cara? por que que ele tinha um documento falso do Paraguai? cara essa história é muito boa porque pelo que eu entendi ele foi lá com o irmão dele que também é meio empresário ele foi fazer algum business acho que ele quis entrar mais rápido aí o cara falou meu Ronaldinho Gaúcho nunca vão noiar ele que ele tem um passaporte falso acho que foi uma cagada que falaram pra ele nem devia saber né velho o Ronaldinho deve ter um brother que segura o passaporte dele e vai passando deve ter ele não falou vamos falsificar ele não precisaria mas eu amo o Ronaldinho Gaúcho né sim eu queria saber batucando do nada tem sempre esse rolê aleatório muito me seduz então outro eu imagino é pra você né outro dia a gente tava pensando aqui o que que o Ronaldinho Gaúcho foi fazer com o documento falso do Paraguai aí eu não lembro quem foi que a gente tava conversando mas falou assim cara vai ver que o único rolê que ele não tinha dado era dentro da cadeia né daí o cara foi de propósito né foi de propósito falou galera vamos numa cadeia hoje vai mas vamos no Paraguai vamos no Paraguai aqui é foda vamos no Paraguai e aí ele foi jogou bola tomou uísque pra caralho fez uma festinha e voltou e voltou agora e tá fazendo publicidade tipo vai fazer um amigo secreto no Zoom com esses caras que estavam na cadeia com ele isso é foda né fala foda as empresas cagaram que ele foi preso continua Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldinho Gaúcho é que tem caras que meu eu acho que a gente tá sem herói falando a real assim a gente tá uma geração que a gente não tem ninguém que a gente admire talvez pela polarização ou pela puta que eu pariu que a gente fala esse cara é foda se o Ayrton Senna tivesse vivo iam falar filho da puta fascista homofóbico ele ia falar alguma coisa que iam cancelar o cara iam cancelar ele e esses caras como Ronaldo o Fenômeno pode fazer merda que for cara o cara deixou um legado no esporte violento e a gente esquece muito rápido o que esses caras fizeram acho que bem diferente nos Estados Unidos que o cara vai lá e paga um puta pau pro cara faz uma estátua do cara na Nike e reconhece ele então falta pro Brasil reconhecer nossos ídolos desculpa mas é real eu sinto isso mas isso que tu falou é verdade também a gente tá num momento que será que nos Estados Unidos aí os caras também não enchem o saco dos ídolos por causa do porque o cara vota no Trump tá bem assim também acho que é o momento do mundo cancelaram a Mina Ellen DeGeneres também tratou mal pra caralho a produção deve ter sido mas mano é um prazer em querer matar a reputação das pessoas em 20 anos trabalhando nunca nada apareceu da pessoa ela pirou um dia tratou mal a equipe agora é um monstro cortem todas as propagandas dela e vai na maldade você vê que tem um prazer do outro lado também de ferrar alguém é é um